Agora apareceu seu vídeo, João. Chegou. Bom, beleza. Pessoal, para melhorar a qualidade do áudio, eu vou usar um microfone e ele inibe a saída de áudio do meu computador. Se alguém quiser fazer pergunta, manda um chatzinho pedindo atenção, por favor, que eu vejo no cantinho da tela, eu tiro o microfone e a gente conversa por áudio aqui de maneira mais fluente. Eu queria fazer com vocês hoje um projeto de sintonia de compensadores usando a metodologia que a gente apresentou na aula nos últimos encontros que nós tivemos. Então a proposta hoje é similar a uma aula de exercícios, onde a gente vai aplicar no contexto prático a ferramenta que a gente aprendeu para ajudar na fixação do conhecimento. Então, inicialmente, vou colocar aqui. Esse é um projeto de sintonia dos compensadores. Para o controlador que a gente estudou, que é o controlador mais aplicado em soluções mecatrônicas no planeta, que é o controlador por realimentação de estados. O controlador mais aplicado em soluções mecatrônicas no planeta, que é o controlador por realimentação de estados. A topologia do controlador, para a gente ter um elemento, um diagrama de blocos para orientar nosso raciocínio. Então, basicamente, o nosso controlador é um P&D atuando aqui sobre o sinal de posição angular. Então, aqui a gente vai ter a referência de posição, que vai ser o sinal enviado pelo cliente, nos dizendo qual que é a posição angular que ele deseja em cada instante de tempo. E aí, nós vamos comparar esse sinal de posição com a posição angular real que existe no eixo. Então, uma coisa é o que o cliente gostaria, a outra coisa é o que realmente está acontecendo no eixo mecânico. E por essa subtração, a gente vai apurar um erro de posição. Esse erro de posição, ele vai ser compensado por um primeiro compensador, que faz às vezes aqui de uma mola virtual, que é o ganho proporcional do P&D, que é o KA, vai produzir um comando de torque a partir de um erro de posição. Então, é como se ele fosse uma mola virtual, cuja constante de mola seja escolhida pela gente. Da mesma forma, a gente vai tomar esse erro de posição, derivar. Quando a gente deriva um erro de posição, a gente tem um erro de velocidade mecânica. E aí, nós vamos compensar esse erro de velocidade com um compensador BA, que ele faz às vezes o B até remetendo a elementos viscosos, elementos mecânicos viscosos. Então, ela vai criar um comando de torque a partir de um erro de velocidade, tal como aconteceria com o elemento mecânico viscoso, porém aqui com a vantagem, que seria um elemento mecânico viscoso, com a viscosidade que nós escolhemos. Inclusive, o objetivo da aula, igual está no título, projeto de sintonia. Então, é exatamente para calcular o valor desses ganhos aqui. E, por último, nós vamos pegar o erro de posição, integrar e compensar a integral do erro de posição com outro compensador, que é o CAIA. E disso, nós vamos produzir um comando de torque aqui, um outro comando. Só um minuto, por favor. Pessoal, vamos seguir aqui. Desculpa que era ligação séria, eu precisava atender. Bom, então aqui, a gente vai, por último, produzir um comando de torque a partir de um ganho proporcional aqui, vezes o erro de integral de posição. Nós não temos nenhum análogo mecânico, nenhum equipamento mecânico que produz a torque a partir da integral do erro de posição. Mas, aqui no contexto controle, esse compensador, o integral do nosso PND, o I do PND, ele tem valor. Porque ele nos ajuda a ter erro nulo em sinais de baixíssima frequência, com sinal DC, por exemplo. Então, aqui é só uma revisita, a estrutura do compensador, tal como nós mostramos nos últimos dias. Então, aqui a saída, ou as saídas do PND, são somadas e a gente vai ter o comando de torque eletromagnético total que tem que aparecer no eixo do motor. Então, isso tudo aqui está no mundo virtual, um programa de computador que vai processar essas operações. Esse comando de torque, ele vai ser aplicado na entrada de um sistema de regulação de torque, com banda passante muito maior do que as bandas passantes das malhas externas aqui, que foi as que nós desenhamos em vermelho. E você vai ter uma estrutura parcialmente composta por elementos de sinais, também ainda no mundo virtual, e parcialmente composta por elementos de potência para garantir que o comando de torque que sai aqui do controlador por realimentação de estados e efetivamente apareça no eixo mecânico da máquina. E aí, quando esse comando aparecer no eixo mecânico, eu vou desenhar aqui os elementos de potência do eixo mecânico em azul, nós teremos então a dinâmica desse eixo regida pela segunda lei de Newton. Então, somatório de torques vai ser igual ao torque de aceleração. Os torques envolvidos aqui são o torque eletromagnético, o torque de carga e o torque de atrito viscoso dos rolamentos e mancais. Então, a somatória desses torques é o torque de aceleração. Você divide o torque de aceleração pelo momento de inércia, você tem a aceleração angular. você integra a aceleração, você tem a velocidade. E você integra a velocidade e obtém o sinal de posição. Bom, aqui, completando o diagrama, a gente tem o torque de atrito viscoso aqui dos rolamentos e mancais, que é proporcional à velocidade. e nós vamos, finalizando aqui o diagrama, a gente vai realimentar o sinal de posição ao início da malha para fechar a malha de controle. Bom, então, essa é a representação do sistema que a gente está tratando e, para o projeto de hoje, eu gostaria de apresentar as seguintes premissas. A premissa são as verdades inicialmente apresentadas em um projeto. Então, o comando do cliente vai ser um comando de posição angular que vai ter um radiano de amplitude e vai ser um comando cossenoidal com meio hertz de frequência. Então, esse comando do cliente aqui caracteriza um sinal que ele está pedindo para que o eixo mecânico fique alternando entre mais ou menos 60 graus. Um radiano, que é o valor de pico aqui desse comando, um radiano é aproximadamente 60 graus. Então, ele está pedindo para o eixo mecânico manipular ou acionar um manipulador para ele ir até mais 60 graus, depois a menos 60, mais 60 e menos 60 e que esse ciclo se complete com um período de 2 segundos. Então, ele vai sair daqui, por exemplo, do mais 60 graus, vir no menos 60 e voltar para o mais 60 de novo e isso vai durar 2 segundos. Então, esse movimento completo durando 2 segundos. Então, um acionamento mecatrônico com essa natureza, ele pode ser um distribuidor de componente químico, que você pode, inclusive, estar com o movimento com o eixo aqui na vertical. Você pode estar distribuindo um produto químico qualquer ou distribuindo grãos em um silo para ter camadas mais uniformes. Pode ser um misturador de alguma coisa. Pode ser uma mesa de transferência, um sistema de transferência entre mesas. Você pega uma peça aqui em um ponto, leva para outro, volta, pega a peça em um outro ponto, leva para outro. qualquer coisa nessa natureza. Ok? O erro máximo de posicionamento que o cliente dessa aplicação tolera é de 0.1 radianos. Nessa frequência aqui de meio hertz que o sistema opera. Então, esse erro máximo vai estar correlato ao processo dele mesmo. Se for uma mesa de transferência e, por exemplo, se tiver um erro maior do que 0.1 radiano, pode ser que você não consiga trazer a ponta do manipulador mecânico para o nível de uma estrutura qualquer que tenha que receber o material. ou se for um misturador que está jogando material dentro de um silo ou dentro de um alto forno que seja, pode ser que você não consiga uniformizar bem a mistura que você está, que você quer compor ali dentro do alto forno. Ou se for um silo, você não vai conseguir cobrir bem todas as paredes do silo. Ele vai crescendo só no meio e no lado ele fica sem material. Você usa mal o silo. Então, esse erro ele vai vir de alguma restrição com essa natureza que eu estou falando. O torque de carga nesse cenário aqui ele vale quatro vezes o quadrado da velocidade. Também é um modelo previamente conhecido do processo do cliente. Tá bom? Então, são essas as premissas. Os parâmetros do sistema mecânico que a gente precisa para o projeto são o momento de inércia do conjunto rotativo e o coeficiente de atrito viscoso dos mancais e rolamentos. Esses dois aqui. Nesse projeto aqui nós vamos ter um sistema com momento de inércia de ponto um quilograma vezes metro quadrado. Momentos de inércia geralmente tem valores baixinhos. Tá, pessoal? Ah, esse momento de inércia aqui ele é representativo para um acionamento de um tamanho minimamente útil, né? Sim, tá? No momento de inércia você vai geralmente achar coisas da ordem de centésimos ou décimos de quilograma por metro quadrado associado a acionamentos de grande porte. Não são valores altos. E o coeficiente de atrito viscoso é menor ainda. Então, nesse projeto aqui a gente vai assumir como exemplo que o nosso coeficiente de atrito viscoso é de ponto milton é por mili miltonmetro por radiano por segundo. Tá? A gente compra os rolamentos ou então implementa mancais hidrodinâmicos para ter baixo atrito mesmo. Tá? Então, são valores baixinhos. É para que eles produzam pouco torque mesmo. Tá? Não vai ser nulo mas é para ser baixinho. Bom, e aí, moçada, com essas premissas e parâmetros apresentados, o objetivo do projeto é se encontrar os ganhos dos compensadores. O BA, o KA e o KIA é o que a gente gostaria de saber para que nós tenhamos o sistema cumprindo os requisitos de rastreamento de trajetória, rejeição de carga, rejeição de carga e robustez. ok? Então, vai ser a nossa é o que nós buscaremos atender com cálculos adequados dos ganhos dos compensadores. Esse cálculo de ganhos dos compensadores também é chamado na literatura de sintonia de compensadores. é muito comum você ver esse nome em inglês TANIN. Bom, então, seguindo a metodologia que a gente expôs nas últimas aulas, o projeto ele é feito com algumas rodadas de cálculo dos compensadores. Então, a gente calcula primeiro os compensadores, o BA, o CA e o CA para que tenhamos rastreamento de trajetória. Depois, a gente pega esses valores e vê se eles atendem para a rejeição de carga. Se não atender, a gente pega e calcula de novo. E aí, a gente refina os valores dos parâmetros para a rejeição de carga sem perder a capacidade de rastreamento de trajetória. E, por último, a gente faz isso tudo buscando garantir robustez no sentido de controle. A robustez aqui significa a invariância dos polos mediante alterações dos parâmetros do sistema mecânico. Então, a ideia é que nós não percamos o nosso projeto e o sistema não tem o seu desempenho dinâmico severamente prejudicado quando os parâmetros do sistema mecânico variam ou quando a gente tenha estimativas desses parâmetros que não sejam muito boas. É comum, inclusive, em contexto industrial, que a gente trabalhe com momentos de inércia que estejam errados em 20%. Isso não é um número muito fora do que se aceita, não. Porque é dificil calcular esses parâmetros analiticamente e é também difícil, já não é dificil, mas é difícil, é muito trabalhoso estimar esses parâmetros por softwares de modelagem mecânica. Então, assim, o pessoal tem técnicas, chego a valores bons, mas é um erro de 20% é comum. E aí, os ganhos dos compensadores são funções desses parâmetros do sistema mecânico e a gente tenta então, obter esses ganhos de uma forma tal que se os parâmetros variarem muito, a gente ainda assim não perca o nosso projeto de sintonia, os polos variam em pouco. Isso que é robustez. E a gente vai atender como? Separando os polos de uma década uns dos outros. Eles estão tão distantes que se houver uma variação grande nos parâmetros mecânicos, eles se deslocam, mas mesmo assim não se encontram ou não alteram seus valores bruscamente. Então, a robustez vai ser atendida assim, já do início e através da alocação de polos há uma década uns dos outros. ok? Bom, então, começando o projeto, pessoal, a gente vai inicialmente fazer uma rodada de cálculos para ter os compensadores que garantam rastreamento de trajetória. E para o rastreamento de trajetória, a gente implementou inicialmente uma alocação de polos que garantia banda passante adequada para o sistema. Então, dentro aqui do critério de rastreamento de trajetória, existem duas rodadas de cálculos dos compensadores. A primeira delas visa alocar bandas passantes adequadas para as nossas malhas de controle. E aí, a gente fez essa alocação de bandas passantes observando qual dos compensadores que dominava o comportamento dinâmico em cada faixa de frequências. Então, vimos que em altas frequências, pela presença da derivação aqui, quem domina o comportamento dinâmico é o BA. Então, do torque sintetizado, do torque comandado para aparecer no eixo do motor, basicamente todo ele vem do BA. Em médias frequências, quem domina o comportamento dinâmico é o KA. Então, quer dizer que do torque comandado, basicamente todo ele vai ser obtido da saída do compensador KA. Em baixas frequências, basicamente todo o torque vai ser comandado do KA. Então, a gente usou dessa premissa e viu o seguinte, já que em altas frequências quem domina o comportamento dinâmico é o BA, eu vou então colocar a banda passante do sistema enquanto o BA estiver dominando num valor adequado para rastrear os comandos de mais alta frequência que vão aparecer na entrada da malha. Quais são nessa malha de controle os comandos de mais alta frequência que vão aparecer, os comandos de velocidade. Então, a gente vai alocar a banda passante do sistema quando ele estiver sendo dominado pelo BA para que ele seja capaz de rastrear os comandos de velocidade. e aí para que um sistema seja capaz de rastrear um sinal de entrada ou seja, para que ele seja capaz de colocar na sua saída os comandos de um determinado sinal de entrada a gente tem que colocar o sistema 10 vezes mais rápido ou a banda do sistema a banda passante do sistema 10 vezes mais rápida do que a banda passante do próprio sinal. então foi essa estratégia que a gente usou nas aulas anteriores e a gente então descreveu a forma como o sistema ia atuar mediante essas premissas pela função de transferência entre a posição angular real do eixo e o comando de posição que o cliente impõe. Então nas aulas passadas nós levantamos nós deduzimos essa função aqui eu vou só repetir para a gente não se perder no enfoque principal da aula e a função tinha essa estrutura aqui do eixo do eixo do eixo Bom, e a gente traçou essa função, né, a gente fez uma representação do comportamento dela aqui no domínio da frequência. E vimos que ela tinha esse sinal aqui, ó, tá, era uma função com ganho unitário, né, representando o que, né, que a amplitude, que a gente está até fazendo a função da amplitude, né, então ela estava nos dizendo o seguinte, que a amplitude das cossenoides na saída é igual à amplitude das cossenoides na entrada em toda essa faixa de frequências aqui. E aí, a partir da frequência do terceiro polo, né, que o sistema é um sistema de terceira ordem, o sistema parava de responder, né, como acontece com qualquer sistema, nenhum sistema tem banda passante infinita, tá, então se você começa a aplicar comandos de frequências exageradas na entrada, qualquer sistema vai chegar num ponto que ele não consegue responder mais, ok? Bom, então aqui, pessoal, é, esse terceiro polo, né, o polo de maior valor absoluto, tá, aqui a gente está mexendo com o módulo do polo, né, porque o polo a rigor é negativo, o sistema poderia ser estável, tá, então a gente está mexendo com o módulo dele, é, esse terceiro polo, ele era associado, é, ao compensador BA, né, então, ele marcava o valor, de frequência. Fala, João. Eu, por favor, esse sistema passa a não responder, mas a partir do terceiro solo, quer dizer que o terceiro solo é 10 vezes o valor do primeiro polo, já que a gente está colocando para 10 vezes o valor da polo para a polo, né? Quase isso, João, o raciocínio está indo bem na linha que a gente aplica, né, não é que ele seja 10 vezes a banda, ele não é 10 vezes o primeiro polo, tá, ele vai ser alocado em 10 vezes da banda passante do comando de velocidade, tá, porque o comando de velocidade é o comando de mais alta frequência que aparece na entrada do sistema, e aí, para a gente garantir que o sistema é muito mais rápido do que o comando mais rápido que ele recebe, a gente vai colocar a banda passante do sistema 10 vezes maior do que a banda passante do sinal que ele tem que rastrear. É uma garantia de que o sistema vai dar conta de rastrear. Entendeu? Entendeu, e se a gente quisesse colocar 20 vezes, 50 vezes mais, aí seria o quinto, o sexto polo, ia levar mais para frente essa possibilidade de manter o valor unitário? Ô, João, nesse caso, não que teria quinto ou sexto polo. Número de polos é dado pelo número de armazenadores de energia do sistema. Então, se você olhar lá no diagrama de blocos, os armazenadores de energia vão ser caracterizados aqui pelos integradores, tá. Então, você tem um, dois, três. Três integradores do sistema de terceira ordem, tá. Então, são sempre três polos, sendo de terceira ordem, ele sempre vai ter três polos. O que aconteceria, né, é que você, se você quisesse colocar 20 vezes a banda passante, você iria deslocar esse polo lá para frente, tá. Não há uma proibição explícita, é possível fazer. Só a gente tem que tomar cuidado para o sistema não ficar instável. Pode ter instabilidade, tá. Que aqui nós estamos mexendo com o módulo de polos. Quando você tem um polo muito elevado, esses ganhos dos compensadores começam a ficar muito elevados também. E aí você pode colocar o sistema instável. Então, moçada, esse terceiro polo, igual o João chamou atenção ali, né, ele vai ser alocado a uma banda com um valor, né, que garanta uma banda passante do sistema maior do que do sinal que está na sua entrada, do sinal que ele tem que rastrear, ok. Então, ele vai ser alocado com esse valor. E nós vimos, né, que esse terceiro polo é associado ao ganho BA. Então, nos nossos projetos, na nossa dedução, né, da metodologia de projeto, a gente mostrou que o BA vai ser dado pelo momento de inércia, vezes o módulo desse terceiro polo, menos B. Aqui eu estou repetindo a expressão, mas nós a deduzimos nas aulas passadas. Bom, existem outros dois polos, né, e esses outros dois polos serão afastados entre si uma década para garantir o critério de robustez, tá. E nós vamos, aqui, então, alocar, né, esse polo a um décimo do valor do terceiro polo, que é a mesma coisa de alocá-lo a dez vezes a banda passante do comando de posição, tá. Então, lembrando, a frequência desse segundo polo caracteriza um valor aonde o compensador KA deixa de dominar o comportamento dinâmico do sistema e o sistema passa a ser dominado pelo BA, né. O KA, então, atua em médias frequências, é um compensador aqui dedicado para atuar em sinais de médias frequências. dentre os nossos comandos de trajetória, né, a gente tem aqui, né, comandos de velocidade, posição e integral de posição. Tá, eu estou marcando os erros, mas o erro é o comando menos o valor real do sinal, né, no eixo mecânico. Então, os sinais que se situam nas médias frequências são os sinais de posição angular. As altas frequências são os sinais de velocidade angular e as baixas frequências os sinais de integral de posição, tá. Então, o compensador KA, né, enquanto ele domina o sistema, né, como se o sistema estivesse ele sozinho atuando, na faixa de frequências que ele domina, ele vai ser responsável por rastrear sinais na frequência dos comandos de posição. Então, para garantir que o sistema seja capaz de rastrear tais sinais, o sistema tem que ser mais rápido, de mais banda passante, do que os próprios sinais, tá. Então, a gente vai garantir, né, que a banda passante do sistema, enquanto esse sistema é dominado pelo KA, vai ser dez vezes a banda passante do comando de posição. Para que ele consiga, né, que a gente garanta que ele vai conseguir rastrear os comandos que tem a frequência para a qual ele é dedicado a rastrear. Então, por isso que eu falei aqui embaixo que o segundo polo, né, ele vai ser alocado com dez vezes a banda passante do comando de posição. Então, o segundo polo, na verdade, nos dá a banda passante do sistema, né, aqui naquela faixa de frequências. Tá. Então, aqui, essa é a região que o BA domina. Essa região aqui é a região que o KA domina. Ok? E o primeiro polo, né, para atender ao critério de robustez, ele vai ser alocado a um décimo do segundo polo. Então, a gente sempre está preservando essa distância de uma década entre eles. O primeiro polo, pessoal, ele caracteriza o valor de frequência no qual o KIA, o I do PID, deixa de dominar o comportamento do sistema. Tá? Então, quando o KA deixar de dominar o comportamento do sistema, né, ele vai, nós vamos caracterizar uma frequência que denota a transição de baixas frequências para médias frequências. Então, o KA, ele vai operar, efetivamente, é como se o sistema só tivesse o KA sozinho nas baixas frequências. Né? E essas baixas frequências vão aparecer nos comandos aqui de integral de posição. Então, ele tem que ser capaz de rastrear sinais nas frequências do comando de integral de posição. Ok? Então, nós vamos pegar a banda passante desse sinal de entrada de integral de posição e garantir, né, que o sistema, né, o que o KA vai rastrear tais comandos, vai ser capaz de rastrear tais comandos, fazendo com que a banda passante do sistema enquanto ele está dominado pelo KA seja maior do que a banda passante do sinal de entrada. Tá? Para isso, então, quer dizer, eu quero que um sistema seja mais rápido do que um sinal. Então, eu vou falar que a banda passante do sistema, que é o próprio polo, né, o próprio valor do polo, que ela seja igual a dez vezes a banda passante do sinal de entrada. Ok? Então, essa é a nossa estratégia de alocação de polos. E a gente vai garantir que esses polos sejam alocados corretamente através dos compensadores, porque a gente consegue relacionar os polos com os compensadores. Tá? Então, a gente mostrou, por exemplo, aqui como que o terceiro polo se relaciona com o compensador BA, a gente consegue relacionar o segundo polo com o compensador KA, com essa expressão que a gente deduziu nas aulas passadas, e a gente consegue relacionar o primeiro polo com o KA. OK? Fala, João. É, professor, quando, eu não sei se isso pode acontecer, mas se concorrer da resposta cair bem em cima da frequência de corte já da transição do KA para o KA ou do KA para o BA, o que vai entrar em ação é o maior polo? O sistema, ele está todo operando ao mesmo tempo, então, você vai ter, por exemplo, digamos que seja um sinal que está na transição do KA para o BA, igual você falou aqui, o que vai acontecer? As ações de controle do KA e do BA vão ser iguais, então, na transição, você vai ter os mesmos níveis de torque dos dois. Entendeu? Tranquilão, tranquilão. Beleza. Bom, é... Então, aqui, só marcando, pessoal, essa primeira região aqui, ela é dominada pelo KA, só para deixar registrado e ter o desenho completo. Bom, e nós, com esse cenário montado aqui, temos como calcular a nossa primeira rodada de valores para os ganhos dos compensadores. Então, aqui, o BA, vou usar essa expressão aqui, tá? Então, o BA vai ser o momento de inércia vezes o valor do terceiro polo. O terceiro polo vai estar alocada 10 vezes a banda passante do comando de velocidade mecânica, né? Menos o valor do B. Nós temos esses parâmetros aqui no projeto, né? O momento de inércia que a gente anotou lá em cima vale 0.01 vezes 10. A banda passante do sinal de velocidade, tá? ela é tipicamente 10 vezes a banda passante do comando de posição. Igual a gente mostrou no início da disciplina. O comando de posição é apresentado como premissa. Vamos voltar lá em cima, aqui, o comando de posição tá aqui, ó, ele é um sinal de meio hertz, tá? Então, a banda passante do comando de posição é meio hertz. Nós vamos olhar lá embaixo e vamos, né, descrever essa banda passante aqui em radianos por segundo, né? A gente raciocina mais fácil em hertz, só que pra projeto a gente usa radianos por segundo. Então, vai ser 2 vezes pi vezes meio, né? Menos menos b. Ok? O b também tá, vou até escrever ele aqui de uma vez, também foi apresentado como premissa ali, 1 mili newton metro por radiano por segundo. Ok? Então, uma proposta, moçada, já que a gente tem um projeto que ele é recursivo, né, a gente pode voltar nessas equações de novo, vamos deixar no MATLAB um script pronto de tal forma que a gente possa automatizar o cálculo, tá? Eu já tenho muitos outros problemas aqui periféricos, né, pra tratar, então seria bom deixar alguém por conta das contas, né? Então, eu vou aqui no MATLAB e vou escrever essas expressões, né, montando com vocês aqui um roteiro de cálculo, aí projeto. Vou deixar aqui, né, o nosso projeto visível, tá? Vamos escrever aqui o nosso projetinho. Então, primeiro, né, vamos marcar aqui as premissas, né, do projeto, o que a gente viu lá, né, que a banda passante do comando de posição, da referência de posição, tá? Vai ser meio hertz. Sim, mamãe. Tá? Vamos marcar aqui com unidades. Estou falando. Eu quero que me escuta. Quer me escutar? Tá, vamos escrever aqui e mandar passagem. Esses comentários, pessoal, convém ser feitos, tá? Porque, é, no futuro, você pega seu programa e você mesmo não sabe o que você fez, tá? Então, assim, quanto mais comentar com unidade, com sentido físico, melhor. Ok? Da mesma forma, né, a banda passante do comando ou da referência de velocidade, como nós até mostramos ali na parte que a gente estava, né, escrevendo a mão, vai ser dois, vai ser dez vezes a banda passante do comando de posição. também irradiando por segundo. por último aqui, a banda passante do comando de integral de posição, que vai ser um décimo da banda passante do próprio comando de posição. ok? Bom, o erro máximo de posição que também foi apresentado vai ser igual a 0.1 radianos na frequência de 0.5 Hz. Bom, acho que como premissa era isso. A gente tem a definição do sinal de torque de carga, que não precisa entrar aqui agora. Os parâmetros mecânicos do sistema. Então, a gente tem o momento de inércia 10 mili. Quilograma vezes metro quadrado. E o coeficiente de atrito viscoso com esse valor aqui. Bom, então aqui pessoal, na nossa... Primeira rodada de cálculos, então a gente vai ter a sintonia para rastreamento de trajetória. E seguindo o que a gente escreveu há pouco, a gente vê aqui o seguinte, que o BA... Vou até copiar a expressão que está aqui, no MyPaint, no programa que a gente escreve com a mesinha digitalizadora. Então, vai ser o momento de inércia, vezes 10, vezes a banda passante do comando de velocidade mecânica. Menos o B. Ok? Então, já tem o primeiro valor de BA, que atende a alocação de banda passante para o sistema. Da mesma forma, o CA está escrito aqui, vai ser o BA, vezes a frequência do segundo polo. E a frequência do segundo polo é 10 vezes a banda passante do comando de posição. Então, o CA vai ser o BA, vezes 10, vezes a banda passante do comando de posição. E o CA, está escrito aqui, vai ser igual ao CA... Opa, fala João. Ô, professor, no código, é no código a dúvida. Ali na sexta linha, em que a velocidade é 10 vezes, o teta ref tem BS, ao invés de BW. Está certo, não foi erro de digitação. Não, está certo. Valeu, obrigado. Você está certinho aqui. Era só isso mesmo. Beleza. Valeu, obrigado aí, cara. Então, aqui, pessoal, o CA, então, vai ser o CA, igual está ali no nosso projetinho, vezes a frequência do primeiro polo, que é dada por 10 vezes a banda passante do comando de integral de posição. Ok? Então, aqui, a gente já tem um primeiro conjunto de valores para a sintonia dos ganhos dos compensadores. Eu vou salvar e a gente já pode rodar aqui para a gente ter esse primeiro cálculo consolidado. Então, vamos lá. Então, já estão aqui os primeiros valores dos ganhos. Vamos traçar, pessoal, as curvas que caracterizam a resposta em frequência do sistema, para ver se o sistema está respondendo do jeito que a gente precisa com os ganhos que nós projetamos, só para fazer uma segunda conferência. Então, esse projeto e os sistemas envolvidos são muito complicados e é vantajoso, então, para nós, que nós possamos ver as informações e ter como avaliar de maneira redundante se o projeto está certo. Então, eu queria traçar com vocês essa curva aqui, para conferir se as bandas passantes estão do jeito que a gente precisa, com o ganho unitário na faixa de frequências que nós também precisamos. Então, essa função aqui, ela é, na verdade, sinal aqui no domínio da frequência, é a função de transferência entre a posição e o comando de posição. Eu vou digitar lá no MATLAB, então, essa função. Então, tá? 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 Então, aqui, ó, teta sobre teta ref, vou chamar assim, tá? Então, vai ser igual, né, que a gente vai ter uma fração, né, nós vamos ter que dividir valor por valor de frequência, então, eu vou colocar aqui o numerador e o denominador. O numerador, né, que é o que nós temos ali em cima, vai ser B mais BA vezes S mais KA mais KA sobre S, tá? Então, eu vou fazer a divisão ponto a ponto, eu vou colocar esse ponto de vídeo aqui. O denominador que tá ali, J vezes S, né, nós vamos elevar cada valor de frequência ao quadrado, então, é ponto eleva ao quadrado, mais B mais BA vezes S mais KA mais KA sobre S, tá? Vamos, então, traçar aqui essa função. Então, até antes de traçá-la, né, ou antes de calcular a função, a gente tem que definir a faixa de frequências, né, aqui que nós vamos trabalhar. Então, assim, a frequência máxima, ou a banda passante total do sistema aqui, é 10 vezes a banda passante do comando de velocidade. O comando de velocidade tem uma banda passante 10 vezes maior que o comando de posição. Então, o comando de posição tá a meio hertz, o comando de velocidade, então, estaria a 5 hertz, e a banda passante do sistema para rastrear esse comando estaria a 50 hertz, tá? Então, eu vou colocar aqui mais ou menos um 100 hertz de banda passante. Nós vamos começar aqui com a frequência de 0.01, com um passo, pode ser nessa ordem de grandeza aqui, tá? 10 milirradianos por segundo até aqui mais ou menos um 100 hertz, tá? Lembrando aqui, o S, né, ele é em radianos por segundo. Eu tô raciocinando em frequência, sem res, mas colocando aqui o valor dele, né, em radianos por segundo. E aqui, então, nós vamos traçar o valor absoluto do S, tá? Na verdade, aqui, ó... Aqui, o S de Laplace, né, a parte real dele tem a atenuação das fliturões das cocenotes e a parte imaginária é a frequência. Então, a gente tá avaliando só as frequências. Então, eu tô tomando só a parte imaginária do S de Laplace, ou J, que a gente usa, né, pra caracterizar números complexos, que o MATLAB chama de um I. Então, se você quiser caracterizar a parte imaginária, né, o número imaginário J, a gente escreve um I, tá? E essas frequências, elas têm que ser, por definição, né, do S de Laplace, já que nós só queremos saber a resposta em frequência do sistema, né, sem considerar a termo ações de amplitude, a gente tem que tomar S, né, ou usar S que só tem o parte imaginária, tá? Aí, aqui, eu vou plotar o valor absoluto dele pelo valor da função de transferência, o valor absoluto dela, tá? A função de transferência vai produzir números complexos, e a gente, aqui, nesse ponto do projeto, tá interessado só na amplitude, tá, dessa função de transferência. Ou, né, como que a amplitude de cada cocenóide da entrada aparece nas cocenóides, na respectiva cocenóide da saída, tá? Vou colocar isso aqui em escala logarítmica. Então, tá aqui, né, a resposta do sistema. Tá? É... Ele tem ganho unitário, né, até basicamente aqui, ó, 10 hertz, né, a gente projetou ele pra ter banda passante até 50 hertz, tá? Então, vou até fazer uma coisa pra ajudar, pessoal, na interpretação, vou dividir a frequência, o S de Laplace, por 2π. Que aí a gente vai ter o eixo x em hertz, xlabel. Bem mais fácil de raciocinar. Tá? Então, aqui, ó, ele vai responder, né, a banda passante tá alocada até 50 hertz, né, o valor da banda passante é um valor de frequência, onde a resposta do sistema tá mais ou menos a 70% da resposta que ele apresenta em DC. Tá? Então, vai ser mais ou menos isso aqui, ó, 50 hertz, mais ou menos, é... A resposta dele, né, ou seja, as amplitudes das cossenoides de entrada vão aparecer nas respectivas cossenoides de saída, com 50 hertz, com 74% do valor da entrada. Tá? Então, tá dentro do que a gente tinha projetado, tá? E parece razoável, né, por uma grande faixa aqui, a resposta é unitária, ele tem essa pequena subida aqui, tá? vai ficar em torno aqui de 1 hertz, tá? Até... 21 hertz, tá? O valor máximo dessa resposta fica em torno aqui de 1.07, 7% maior do que o ganho unitário que a gente estava prevendo, tá? Tá bom, não tá um resultado ruim, não. E o comando nosso, que ele vai acontecer a meio hertz, né, o comando de posição, né, esse comando vai observar aqui um ganho basicamente unitário. Então, o sistema dá conta de reproduzir ele. Ok? Então, parece razoável a resposta, né, até o momento, então, nós observamos que o nosso projeto de sintonia leva a uma resposta do sistema adequada, tá? A gente tomar aqui essa função que está aqui, ó, é essa, tá? Então, essa função de transferência caracteriza um comportamento adequado. O sistema está preservando o ganho unitário na faixa de frequências que nós precisamos que ele tenha, tá? Então, o nosso projeto de sintonia, né, o BA, o CA e o CA que saíram aqui, ó, ao final, eles estão adequados para esse critério. Nós comentamos, né, na apresentação do projeto, que além de verificar a banda passante, né, ou além de alocar a banda passante, a gente ia conferir diretamente o erro de trajetória, tá? Então, a gente faria, né, uma segunda rodada de cálculos, aqui, dentro do critério de rastreamento de trajetória, para verificação do erro de posição, tá? Então, o primeiro critério, né, foi a alocação de bandas passantes, nós vamos escrever lá embaixo agora o segundo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí a gente levantou essa função do erro, tá? O sinal de erro, ele se apresenta no diagrama de blocos, aqui, ó. E a gente caracterizou explicitamente o erro com relação ao comando. Tá? Pra ver se a nossa sintonia era adequada pra garantir um erro menor do que o erro máximo que o cliente admitia. Tá bom? Esse erro máximo que o cliente admite tá aqui embaixo. 0.1 radianos nessa frequência de meio hertz. Bom, nós levantamos essa expressão, né, do erro de posição com relação ao comando do cliente, né? E o resultado foi esse aqui, ó. Foi deduzido aqui, eu vou só transcrever. E aí E aí E aí Bom, então eu queria fazer com vocês, né, uma vez que a gente já tem um primeiro conjunto de valores para os compensadores, E aí Eu queria traçar com vocês essa função lá no MATLAB para ver, né, se o erro de posição que a gente vai observar aqui a meio hertz Se ele é menor do que o erro máximo admissível pelo cliente, né, esse erro máximo aqui é de 1, é de 0.1 radiano Tá? Tá? Nessa frequência de meio hertz. Ok? Então vamos transcrever essa expressão lá para o MATLAB e pedir um traçado desse sinal para nós para a gente poder conferir. Tá? Se não atender, né, se essa condição aqui não atender, se o erro do nosso sistema, né, ao rastrear a trajetória tiver maior do que aquele que o cliente admite, nós vamos refinar os valores dos ganhos, obter uma segunda rodada de valores para eles. Então vamos lá no MATLAB. Então vamos lá no MATLAB. Então aqui, erro de posição sobre o comando. Aí nós vamos, vai ser essa fração que está ali embaixo, né, nós vamos dividir valor por valor, né, do numerador e do denominador, então vai ser um ponto divide. O numerador tem essa expressão aqui, J vezes S ao quadrado mais B vezes S, tá? Isso aqui é o numerador, o denominador J vezes S ao quadrado mais B mais BA vezes S mais KA mais KA sobre S, tá? Os valores de frequência a gente já definiu ali em cima, então agora é só traçar mesmo. Colocar o traçado em escala logarítmica, né, de novo aqui vamos colocar valores em hertz para frequência. E no eixo Y vai a função do erro que a gente acabou de definir, né, logo aqui em cima. Como é um número complexo, né, a gente está mexendo com o módulo, vou pedir aqui o valor absoluto do erro. De novo aqui o eixo X vai ser a frequência. Então aqui está a nossa função do erro. Está em cada frequência e nas premissas do projeto se falava, né, vamos voltar lá, que o erro máximo admissível em meio hertz era de 0.1 radiano, a amplitude do erro, tá? Então no caso aqui, pessoal, a nossa função, a que foi traçada, ela não é o erro diretamente. O que está traçado ali é o erro Sobre o comando. Tá, foi isso que a gente traçou no MATLAB. Só recuperando aqui, essa função aqui de baixo. É o erro sobre o comando. Então, qual que é a interpretação física desse sinal que a gente obteve no MATLAB? Ele nos mostra, quando a gente toma o módulo dele aqui, vai ser o módulo desse número complexo aqui, ele nos mostra quantos radianos de amplitude o erro vai ter para cada um radiano, um radiando de comando na mesma frequência. Então, no caso, o nosso comando de posição aqui, foi definido lá em cima, ele tem amplitude 1, com a frequência 0.5. Então, o que vai acontecer, né? O erro que a gente vai ter mediante a esse comando presente na entrada vai ser igual a 1 vezes a própria função de transferência. Concorda? O que eu acabei de falar, né? Colocando aqui em uma expressão para me fazer mais claro, é isso. O erro vai ser a função de transferência entre o erro e o comando vezes o próprio comando. Logo, a amplitude do erro vai ser a amplitude da função de transferência vezes a amplitude do comando. A função de transferência é o que a gente traçou lá no MATLAB. A amplitude do erro aqui vale 1, desculpa, a amplitude do comando vale 1 radiano, que é o que o processo do cliente vai exigir. Então, logo, a gente pode falar aqui que a amplitude do erro vai ser a função de transferência vezes 1 vai dar a própria função de transferência. que é o que está lá na telinha, na saída do MATLAB, ok? Então, esse erro aqui, vamos ver o valor dele lá, ó. Então, olhando aqui no MATLAB, né? O erro a meio hertz, que é a frequência do comando do cliente, então, está aqui, ó, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. O meio hertz está aqui, mais ou menos, tá? Mais ou menos, aqui, ó. Deu, deu ponto, perdeu, vou deixar aqui marcado, ó. 0.7 mili, tá? 0.7 mili, radianos. Tá? Que é bem menor, né? Seguramente aqui é bem menor do que os 100 mili radianos que o cliente admite, tá? Então, beleza. Nosso conjunto de ganhos nos compensadores atende, né, ao critério de erro máximo durante o rastreamento de trajetória, tá? Não precisamos mexer nos valores que foram produzidos na primeira rodada de cálculo, tá bom? Então, vamos agora partir para o segundo critério, né, de sintonia, que é a rejeição de carga. Bom, professor, vamos lá, João. Bom, professor, antes de eu falar, só me ajudar na interpretação desse 7 mili, 0.7 mili, radianos. Quer dizer que ele saiu esse 7 mili, radianos naquele valor lá de frequência, foi? Exatamente isso, João. Isso mesmo. A interpretação está absolutamente correta, tá? Nós vamos fazer a implementação desse projeto no Simulink, aí eu vou te mostrar isso no Simulink, mas a interpretação é essa, né, e quer dizer o seguinte, se você pegasse e colocasse um osciloscópio para traçar esse sinal de erro de posição no tempo, tá? Salvo aqui defasamentos angulares, mas seria uma cossenoide com meio hertz de frequência. Meio hertz quer dizer um período de dois segundos, né, o período é o inverso da frequência. Então, a frequência é meio, o período é um sobre meio, que é dois. Então, se não é fazer um ciclo, ele sai do valor de pico e volta ao valor de pico, um ciclo em dois segundos, sinal cossenoidal, e a amplitude dele seria esse 0.7 miliradianos. Tá, o segredo é pegar bem na frequência de referência lá, o meio, aí vê o valor da... Isso. João, na frequência do comando do cliente. Ah, tá, do comando do cliente, beleza. Isso, tá? Então, o meio nasceu por uma premissa. Então, o cliente da planta falou conosco, olha, a minha planta faz uma movimentação do manipulador mecânico e o período, um ciclo desse movimento, ele sai, vai e volta. E esse movimento completo, um ciclo desse movimento, consome dois segundos. Então, o período é dois segundos, a frequência é meio hertz, e por isso que a gente olhou lá na função de erro em meio hertz. Aqui o valor de x é aproximadamente meio. Tranquilão. Tranquilo. Beleza? Bom, o segundo critério de sintonia, ele é a sintonia para rejeição de carga. Esse critério, pessoal, ele foi... estudado, né, e a gente desenvolveu um projeto para garantir rejeição de carga, usando como suporte a função de rigidez dinâmica. Então, a gente chegou lá no diagrama de blocos e levantamos a relação entre o torque de carga e a posição angular do eixo, tá? E o resultado foi esse aqui, ó. E o resultado foi esse aqui, ó. Bom, e o que que acontece, pessoal? Nesse estágio do projeto, nós vamos agora considerar a presença da carga. Então, até o estágio anterior, a gente assumiu que o eixo estava vazio, né, e que só existia o comando do cliente, a gente estava só rastreando o comando do cliente e calculamos ganhos que nos garantam que o sistema consegue rastrear os comandos, né, colocar na ponta de eixo os comandos de trajetória que o cliente pediu. Agora, nós vamos considerar a presença de carga no eixo, né, essa consideração, ela é muito relevante porque você só vai conseguir extrair receita financeira do processo se tiver carga. Não faz sentido existir o acionamento mecatrônico se não tiver uma carga na ponta do eixo, né, da qual a gente vai conseguir vender. Então, essa etapa do projeto é, assim, é substancialmente importante, tá, porque ela passa a levar em consideração o elemento que agrega valor, né, a todo o trabalho, é o processo que é a carga do cliente, tá. Bom, essa função aqui, né, chamada de rigidez dinâmica, ela nos informa quantos newtonmetro de torque de carga são necessários para produzir um erro de um radiano na ponta de eixo do motor em uma determinada frequência. no nosso caso, é, o torque de carga, como apresentado ali nas premissas do projeto, ele vale, né, ainda no domínio do tempo, ele é dado aqui, ó, por quatro vezes ômega mec ao quadrado. Então, mesmo embora, né, a gente tenha um sistema de controle atuando para garantir um sinal aqui de meio hertz para velocidade, como essa velocidade está elevada ao quadrado, você não pode dizer que o torque de carga vai estar a meio hertz. aqui você já não tem uma relação linear entre a velocidade e o torque de carga pela presença do quadrado, tá. Então, assim, você pode, então, aferir, né, a frequência ou as frequências do torque de carga manipulando algebricamente essa expressão aqui, né, ou, então, fazendo a convolução no domínio da frequência, né, você está multiplicando a velocidade por si mesma no domínio do tempo, multiplicar no tempo é convoluir na frequência. Então, você poderia ver, né, o espectro desse sinal de velocidade na frequência e fazer a convolução com ele próprio para saber as frequências do sinal de torque de carga. É outra opção, outra forma de caracterizar as frequências da carga aqui, é, para ver se ela vai levar a um erro maior do que o cliente admite. Uma terceira opção, que é a que eu queria abordar com vocês, é implementar isso em um pacote numérico, a gente conseguir caracterizar essa carga em ambiente numérico ao invés do ambiente analítico, é, uma vez que muita gente não fica à vontade, por exemplo, para trabalhar com convoluções, tá. Então, eu queria abrir aqui o Simulink e simular o sistema com vocês para a gente poder ter uma caracterização do torque de carga, né, disso a gente extrair as frequências, né, desse torque de carga e ver, então, na rigidez dinâmica, qual que seria naquela frequência o erro de posição provocado pela carga. E aí a gente conferir se esse erro de posição está com um valor menor do que aquele que o cliente admite. Então, seria essa a estratégia. Aqui eu, tá rápida, né, eu falei pausadamente, mas assim, foi muita informação em pouco tempo. Então, vamos fazer essa estratégia passo a passo, com calma, para ficar bem claro. Nós vamos pegar aqui, então, o diagrama de blocos do sistema, né, que está aqui, e vamos representá-lo no Simulink, tá, para a gente poder fazer a caracterização do torque de carga que aparece aqui, tá. Então, eu vou abrir o Simulink com vocês. E a gente vai só transcrever aqui esse diagrama de blocos para o Simulink, tá. Eu vou usar, pessoal, bloquinhos dessa biblioteca contínuas, né, de elementos contínuos. Uma pergunta natural que poderia surgir, né, nesse momento é a seguinte, olha, você menciona toda aula que o seu sistema de controle ele está embarcado em um microcontrolador, né, então, tudo que está em vermelho aqui está no mundo virtual, né, um programa de computador. Então, todos esses sinais aqui são sinais digitais, né, e são mesmo, tá, são sinais digitais, os sinais discretos. Por que que a gente está representando, por que que você faz o projeto no domínio contínuo, observa que aqui eu uso o S de Laplace, não o Z da transformada Z, né, que é a ferramenta que a gente trata em sistemas discretos, né, ou em controle digital. E por que que eu estou fazendo o projeto todo em, considerando aqui o sistema analógico, né, contínuo e não o digital ou discreto, né, pelo seguinte, a frequência de amostragem, tá, dos sinais que vão ser colocados na entrada do microcontrolador, ela é tão maior do que a dinâmica do sistema mecânico, que é como, que a gente passa a ter um sistema digital que é basicamente contínuo, tá. Então, a gente vai amostrar a 1 kHz, 2 kHz, por exemplo, esse comando de posição, para tratar de fenômenos que variam a 0,5 Hz, tá. Então, se você tem um sistema discreto, que a frequência de amostragem é muito maior do que a dinâmica do sistema físico que ela controla, é que você pode tratar o sistema discreto como se fosse um sistema contínuo. Você tem tantos pontos, tá, num determinado intervalo de tempo onde se observa alguma variação do sinal de entrada, que é como se o sistema discreto estivesse se aproximando de um sistema contínuo, tá. Então, por isso que eu vou usar aqui, né, eu uso no projeto uma abordagem de sistemas contínuos e vou usar aqui na simulação também elementos aqui da biblioteca de blocos contínuos, tá. Então, aqui, ó, nós vamos ter que usar integrador, tem integrador aqui para vários pontos. bloquinho de soma e ganho, aqui tá o ganho. e soma, tá. Então, aqui, ó, esse bloquinho de soma aqui eu vou usar para fazer a realimentação do sistema. Então, aqui vai vir um erro de posição que é o que tá aqui, tá. Esse erro de posição vai ser aqui aplicado, né, ao compensador Ka. Vou colocar aqui o Ka. Nós já temos o valor dele. Da mesma forma, esse erro de posição vai ser integrado aqui embaixo, né, dividido por S. E essa integral do erro vai ser aplicada ao compensador Ka. E a gente vai colocar o ganho do compensador Ka. Aqui em cima, né, a gente vai derivar o erro. Vamos pegar aqui um derivador. E aí e aí e aí Vamos tirar a derivada do erro E multiplicá-la Por BA Nós vamos somar Os comandos de torque Da saída dos três compensadores Bom, aqui nós teremos O comando total de torque Aqui embaixo Temos um bloco de ganho unitário Apesar do ganho ser unitário Nós vamos representar ele para lembrar Fisicamente o que ele representa Então aqui a gente tem uma estrutura Que é o regulador de torque Esse comando de torque Então vai ser replicado Aqui na ponta de eixo do motor Que é esse ramo azul E a gente vai expressar ali A dinâmica mecânica do eixo Pela segunda lei de Newton Então somatória de torques É o torque eletromagnético Menos o torque de carga Menos o torque de atrito viscoso Vai ser o torque de aceleração Esse torque de aceleração A gente vai Dividir pelo momento de inércia 1 sobre J Depois nós vamos carregar os valores Vamos ter a aceleração angular Que está aqui embaixo E aí nós vamos integrar a aceleração Para obter a velocidade E depois integrar a velocidade Para obter a posição Aqui nós vamos realimentar O torque de atrito viscoso De mancais e rolamentos Vamos rodar ele aqui Aqui a gente vai realimentar O sinal de posição Que é essa realimentação Que está feita aqui embaixo E aqui a gente vai criar O torque de carga O sinal de torque de carga O projeto apresenta Um torque de carga Que vale 4 vezes o quadrado Da velocidade mecânica Só que nós não vamos poder Pegar a velocidade aqui E só elevar o quadrado E multiplicar por 4 Porque fisicamente Esse torque de carga Ele sempre se opõe Ao movimento Então se eu só pegar A velocidade mecânica E elevar o quadrado Eu sempre vou ter um torque de carga Eu sempre vou ter um torque de carga positivo Então pode acontecer Da máquina ter velocidade positiva E o torque de carga Não está promovendo frenagem Aqui na simulação Então nós vamos Vamos fazer aqui uma manipulação Para testar o sinal matemático Da velocidade E daí criar um torque Com sinal matemático oposto Para garantir que ele tenha Efeito frenante Então tem um bloquinho Do matlab aqui Que você cria uma função Aqui User defined functions Acho que é isso aqui Então aqui a gente define Uma função Vamos entrar nele aqui O u é a entrada E o y é a saída Então a entrada nossa No caso é a velocidade angular Nós só vamos testar Se a velocidade For negativa Ou zero A saída Se ela for positiva A saída vai ser 4 vezes O quadrado da velocidade Se não for A saída vai ser Menos 4 Ok Aqui eu vou tirar Essa aqui Que apresentou y igual Ele está fazendo a saída Igual a entrada Tá Então com essa Com essa Estrutura A gente vai conseguir Fazer aquela implementação Salvar Voltar Voltar aqui Para o simulink Realimentar aqui Bom Para a gente poder Usar nessa simulação Com a mesma Com os mesmos passos Que a gente está fazendo No projeto Eu só vou colocar aqui Um ganho Que a gente vai botar Igual a zero Ou igual a um Aqui em cima Para que a gente Seja capaz De colocar a máquina Vazinho Ou com carga Tá Até inicialmente Eu vou colocar ela vazinho Tá Ou seja Tudo que é calculado No bloquinho É multiplicado por zero De forma que chegue Um torque de carga Nulo No eixo Tá Quando a gente quiser Colocar a carga Aí nós vamos colocar Esse bloquinho Igual a um Ok Bom E aí Fechando Aqui a estrutura De simulação Vou salvar ela aqui Se travar Nós vamos perder Muito tempo A gente vai colocar Aqui o comando Do cliente Comando de posição Esse é um sinal senoidal Ou cossenoidal Tá aqui É Tava nas premissas Do projeto Amplitude De um Um radiano Por segundo Sem nível Descer A frequência Dele é Meio hertz Né Ou dois Vezes Pi Vezes Meio Radiandos Por segundo É Aqui Esse bloquinho Moçada Faz uma senoide Tá E nas premissas Lá A gente tinha descrito Uma cossenoide Então Se você adiantar Um seno Né De noventa graus Ele vira um cosseno Então vou colocar aqui Ó Pi Sobre dois Vou adiantar Aqui ó Ele implementa o bloco Somando Né Aqui no argumento Da cossenoide Esse defasamento angular Então eu vou somar Um valor de defasamento De Noventa graus Ou pi sobre dois Radiantes Para adiantar o cosseno O seno Que é o que ele implementa E daí Ter um cosseno Tá É Bom Agora que nós vamos carregar Os parâmetros Do sistema Para simulação O momento de inércia Valia Dez miliquilograma Meto quadrado Vou deixar bem visível Aqui Para facilitar O nosso raciocínio O coeficiente De atrito viscoso Um mili newton metro Por radiano por segundo Tá aqui É O BA O CA e o CA Estão aqui ó O BA 3.14 BA 3.14 BA 3.14 3.14 O CA 98.7 E o CA 309.9 Basicamente Ele 310 Tá Então acho que a simulação Está toda Parametrizada Vamos colocar aqui Alguns osciloscópios Para a gente poder ver Os sinais de saída Antes de rodar Vai ser aqui Os nossos Sorvedoros Né Scope Então está aqui Vamos colocar aqui O comando De posição Vamos colocar A posição angular Real do eixo Que está realimentada Aqui O erro de posição Vamos fazer aqui a nossa Primeira simulação Do sistema Bom Então está aqui O comando De posição Ele está com Esses Bicos Aqui Provavelmente Que o passo Que ele Avançou No tempo Está muito Grande Vou reduzir Esse passo Tá Mexendo aqui Nas configurações Da simulação A gente pode pedir Aqui um passo Fixo E esse passo A gente está simulando Aqui um fenômeno Moçada De meio hertz Tá Então faz um ciclo Em dois segundos Então se a gente fizer Um cálculo A cada Por exemplo Ponto um Segundo Que é o tamanho Do passo de cálculo Fixa de step size Que é o intervalo No tempo Que ele vai fazer Os cálculos Nós vamos calcular Vinte pontos Em cada ciclo Daquel Das Cossenoides Que vão se apresentar No diagrama Então Parece razoável Se quiser refinar Um pouquinho mais Colocar aqui Cinquenta Cem pontos Tá Acho que não vai ter Um grande problema Pronto Já simulou Tá Bom Aqui A gente está Com o comando Esse traçado Que está aqui na tela É o comando Do cliente Né É um sinal Cossenoidal Igual a gente está vendo aqui Com amplitude De um gladiano Igual a gente queria Tá Vai O valor de pico E o valor de vale É mais um E menos um Respectivamente E ele faz um ciclo Em dois segundos Olha Passa no pico Passa no pico Dois segundos Depois Ele passa de novo Mais dois segundos Depois Ele passa de novo Tá Então ele tem um período De dois segundos Ou uma frequência Que é o inverso do período Um sobre dois Que vale meio hertz Que era o que a gente queria Tá Vamos ver se ele Conseguiu Né Rastrear a trajetória Então eu vou traçar aqui A posição angular Que é a que está realimentada Algum probleminha aqui Na simulação Ficou instável Vamos ver então Aqui Nas saídas Aqui Desses comandos de toque Se algum deles Deu problema Potencialmente Esse derivativo Tá Ainda não Ah tá Aqui é o momento de inércia É pra entrar um Sobre O momento de inércia Eu entrei errado Eu entrei só o momento de inércia E não o inverso dele É Ficou instável É É Pois é Eu tentei anular João O termo derivativo Porque geralmente Causa problema Mas lá no Lando Também não deu Podemos voltar com ele aqui Tá Eu vou ver nas configurações Aqui Se tem Alguma coisa Deixa eu refinar O passo de cálculo Aqui Se a gente consegue Tirar essa instabilidade Mas tirou Tá vendo Foi só refinar o passo de cálculo Então aqui Esse sinal Tá Vou abrir de novo Desculpa Desculpa Um Esse Aqui Tá Então esse sinal É o sinal De posição A posição real Que apareceu no eixo Tá O que tá aqui do lado É o comando Vamos ver se eu consigo Botar nome Esse trem Pra gente poder raciocinar Theta Ref E aqui Theta mesmo Tá A posição angular real Ele fez alguma Sumiu Com o scope Beleza Então tá aqui a posição do eixo Então a gente vê aqui Que aparentemente Que aparentemente não tem nada Muito Diferente Do que a gente queria Tá Então você tem um sinal Angular O que a gente queria Qual que era o comando do cliente É o sinal aqui de baixo Uma cossenoide De Meio hertz De frequência Com amplitude Um radiano Então aqui isso apareceu A amplitude Tá em um radiano Tá vendo O valor de pico Tá em mais um Aqui o vale Tá em menos um Ele faz um ciclo A cada dois segundos Tá Então você tem É Um sinal É Que tem Então isso Preserva as características Elementares Que o cliente Comandou Agora O jeito Correto De ver se Realmente Você Conseguiu Um erro Baixo Entre o comando Do cliente E o que saiu No eixo É olhar o sinal De erro mesmo É o tá aqui Vou traçar ele Tá Então o sinal De erro A diferença Entre o que o cliente Quer E aquilo que saiu No eixo Tá Então tá aqui Tem que fazer o zoom Pra ver se não tem Pra escala Não enganar a gente O valor não é zero Idêntico E o que a gente Tá observando aqui Moçada É Que o erro Tá em torno Aqui De 0.7 milirradianos Tal como a gente tinha visto No projeto Até aquela hora Que você perguntou João Aquele 0.7 milirradianos Mais ou menos Tá aqui Então o erro Então o erro Também é um sinal Cossenoidal Também com uma frequência De meio hertz Ou um período De dois segundos E o nosso projeto Pra rastreamento De trajetória Levou a esse erro Que é menor Que tem uma amplitude Menor Do que a amplitude Do erro Admitida Pelo cliente O cliente Admite 0.1 radianos De amplitude Nós estamos com 0.7 milirradianos Tá Em torno aí De cento E 116 vezes menor Mais ou menos Tá Então esses valores De ganho Estão bons Pra rastreamento De trajetória Tá A aula que vem A gente vai então Aplicar Porque ela estourou o tempo A gente vai aplicar A carga E ver se Também esses erros São adequados Para a rejeição De carga Tá E caso não seja A gente vai Ajustá-los Pra que eles Passem a ser Tá bom É Bom pessoal O recado Hoje era esse Eu queria então Abrir a palavra Pra vocês aí Pra dúvidas Pra considerações Eu estou disponível Pode mandar João Vai lá Aí quando for fazer Então esse esquema Da De Como é o nome da palavra É Dimensionar Aqueles Aqueles ganhos Pra aguentar A carga Ele vai aguentar Tanto a carga Quanto essa situação Aí de rastreamento Justamente Exatamente isso Quando a gente avança Nas próximas etapas Do projeto A gente Refina o projeto Sem perder O que a gente tinha Feito antes Entendi Então esse ainda Não é o valor final Dos ganhos não É só o mesmo O suficiente Primeiro o suficiente Pra ligar na tomada Por exemplo Depois o suficiente Pra botar carga E por aí Vai botando um pouquinho Mais de dificuldade Exatamente isso Exatamente Beleza Tranquilo Era só isso mesmo Beleza Ô Thiago Você tem Alguma dúvida Eu só tô em choque Que chique demais Só comentário mesmo Chique demais Gostei muito Eu ia te perguntar No início da aula Se a gente ia simular No simulinho Que a gente pegar Os parâmetros Que ia colocar no simulinho Pra ver Massa Bacana Que bom Bom que você gostou Professor Mas se o erro For um pouquinho menor Do que o cliente quer Mas ainda aceitável Na hora que colocar a carga Tem chance Do erro ultrapassar? Tem chance Tem chance A carga O João Ela Exige muito Da planta Nós vamos ver Que na hora que A gente colocar a carga Esse erro ali Que tá em ponto Sete mili Ele vai ir pra Trezentos mili Com a aplicação Da carga Aí vai ficar maior Inclusive Que os cem mili Que o cliente admite Beleza E essa carga aí Ela é um valor fixo Porque Por exemplo Tem da rajada de vento Esses esquemas aí Em que pode gerar Uma carga variável Aí Botando como se fosse Uma função Dentro da carga lá E pode também Gerar um erro A cada A cada tempo A cada período Sim O que que acontece Geralmente E assim Bem geralmente mesmo É bem comum Que a gente conheça A carga do cliente É possível modelar A carga de antemão Sabe? Porque todos os equipamentos Do projeto Eles são construídos E projetados Conhecendo-se o processo De antemão Então assim É mais ou menos Muito bem previsível Sabe? E aí Em cima disso A gente consegue Essa modelagem Da carga Com uma boa Qualidade Não é um trem Exótico Sabe? Mas não tem como Eu descobri a carga E tal O toque de carga Então geralmente É o contrário Quase sempre Tem como Tranquilão Tranquilão Beleza Então tá Nossa Muito obrigado Pela presença E pelo papo agradável E convido vocês De novo Pra gente se ver Na quarta-feira Às 5 horas Vou colocar os vídeos Todos da semana Até amanhã Já tá no YouTube E a gente então Deseja vocês aí Um bom fim de semana Tá? Valeu Até mais Valeu professor Boa noite Boa noite aí João Boa noite Professor Só uma pergunta Sim? Eu vou esperar Não vou esperar o senhor Ter me fechar a aula Pra poder postar Não é referente a aula não Tranquilo Deixa eu então Interromper a gravação Aqui nos dois pacotes